Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. A Celiater Club já está subindo a escada do sucesso com sua nova série Cranberry Sherbet. Parece que a série será um sucesso internacional antes de ir ao ar. A linha Cranberry Sherbet será apresentada ao mundo em canos. Este festival promocional será emocionante para toda a equipe. Porque consta que muitos países comprarão a série na continuação da promoção. A equipe de produção está muito feliz com esta notícia. Diz-se que o produtor Farouk Tergut está organizando shows após o festival. Muitas pessoas famosas serão convidadas para este grande entretenimento. A verdadeira surpresa virá para a Celiater Club do produtor. Segundo rumores, Farouk Tergut dará presentes, especialmente a Celiater Club, à equipe que contribuiu para a atenção da série. Diz-se que o presente mais caro será dado a Sila. Os próximos dias serão muito especiais para eles. Se as classificações virem o interesse esperado após a exibição do programa, todos assistirão. Falta pouco para o lançamento da série. Todo mundo está esperando ansiosamente pela série. Esperamos que você tenha o sucesso que merece. Você também pode escrever seus pensamentos sobre o assunto na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!